As vezes pra esquecer um grande amor a gente precisa mais do que uma tentativa Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receito, de oito e oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receito, de oito e oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente e coração é meu doutor P.S. hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta Pãozinha pra cima de um lado pro outro e vem Jorge Matheus Estava o mioto Naquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receito, de oito e oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receito, de oito e oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente e coração é meu doutor P.S. hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta Não sinto mais sua falta Gustavo Biotto Jorge Matheus Gustavo Biotto Obrigado meu irmão Prazerão Obrigado você gente P.S. hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta